Respira e se concentra, até o meu fato sente E eu não vou falhar, mais forte que um pilar eu vou me tornar As chamas que apagaram, os negros que dissiparam Os insetos que esmagaram, os demônios que sabem de respirar Eu me sinto como um raio Veja o céu, outro veja Eu me sinto como um raio Veja o céu, medo e família debaixo dos homens Eu vou acabar com essa maldição, pode vir a sexta lua